Presta atenção a isso Tem um dizer da marinha americana que diz assim Todo mundo quer ir para o céu Mas ninguém está disposto a morrer O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo mundo tem sonhos Tem objetivos e metas a alcançar na vida Mas ninguém está disposto a fazer o sacrifício necessário para alcançar isso As pessoas quando enfrentam a primeira barreira desistem As pessoas não entendem uma coisa Existe uma lógica universal Vou repetir Lógica universal que diz que você vai ser barrado naquilo que você quer Ou seja, para você alcançar o que você quer Você precisa ser barrado Você precisa provar para o universo, para o mundo Que você merece isso E que não vai provar com rejeições Logo, as rejeições não são para desistir As rejeições estão para você Provar a você mesmo E você merece